Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Shrirangam é um lugar sagrado muito importante para todos os Vaishnavas, porque o Sr. Vishnu está ali com o nome de Ranganatha. Numa postura como se tivesse deitado. Isso é chamado de Anathasayanam. E essa deidade não pode ser vista em nenhum outro lugar. O templo principal é conhecido como o Templo de Ranganatha. Ali tem um lago cheio de peixes, que é conhecido como Chandramuskarini. O grande santo Ramanujachara foi até aquele lugar e lavou as suas mãos. E conta-se que quando ele fez isso, aquela água se tornou tão santificada, que na frente de todos que estavam presentes naquele dia, viram os peixes assumirem formas espirituais e foram diretamente à Vaikuntha, ao céu espiritual. A história da construção do templo é a seguinte. No início da criação, o Sr. Vishnu apareceu na sua forma maravilhosa com um corpo totalmente espiritual. De seu umbigo surgiu uma grande flor de lótus, a qual nasceu o Sr. Brahma. E por isso o Sr. Brahma recebeu o nome de Atmabu, que significa que ele nasceu diretamente do corpo do Sr. Ele não foi concebido de um pai e de uma mãe. Ele não sabia no início onde ele estava. Ele percebeu que somente existia a escuridão. Mas o Sr. se revelou a ele, indicando que ele deveria fazer tapácia, austeridades. Então o Sr. Brahma fez muita meditação e cantou muitos nomes de Deus. O Sr. Vishnu se transformou em um belo e gigante cisne e se revelou a Brahma. E com essa aparição de Deus em sua frente, todo o conhecimento transcendental se manifestou em seu coração, para poder construir toda a criação secundária. E logo depois disso, essa forma do Sr. Vishnu, chamada Hansa, desapareceu. O Sr. Brahma começou a criar muitas coisas maravilhosas nesse universo. Muitas das coisas construídas pelo Sr. Brahma saíram das suas diferentes partes do corpo. Foi então que, de repente, dois demônios apareceram do ouvido do Sr. Brahma. E eles se manifestaram com o nome de Madhu e Kaitabia. Esses demônios aproveitaram e roubaram todos os vidas, todo o conhecimento de Brahma. Naquela época, os Vedas estavam guardados dentro do coração de Brahma. E eles roubaram todas as lembranças dos Vedas. Depois disso, o Sr. Brahma não pôde fazer mais nada. Ele perdeu todo o seu poder e não podia lutar com os demônios, embora eles estivessem na sua frente. Então ele se refugiou no Sr. Vishnu. O Sr. Vishnu apareceu com o Matsya Avatar, a forma de um peixe. E o Sr. Brahma explicou ao Sr. Matsya o que tinha acontecido. Quando o Matsya Avatar ficou sabendo do acontecido, disse que ajudaria no dia seguinte, pois queria se manifestar naquele momento para um grande devoto. O Sr. Vishnu, então, apareceu com uma outra encarnação chamada Hayagriva. Ele derrotou os demônios e trouxe os Vedas de volta. Embora não tenha demorado muito, do ponto de vista do Sr. Brahma, para que isso acontecesse, Para os seres humanos, pareceu que foram milhares de anos, entre um aparecimento e o outro. Com o conhecimento védico restabelecido em seu coração, o Sr. Brahma desejou muito ver uma forma original do Sr. Mahavishnu, pois até então ele não tinha visto ele pessoalmente. Ele orou muito fortemente e o Sr. Vishnu o instruiu para que fosse às margens do oceano de leite e cantasse os santos nomes dele ali. E o Sr. Brahma começou a cantar Por mil anos, ele jejuou e cantou os santos nomes. Depois disso, apareceu uma Vimana, um aeroplano celestial, no oceano de leite. Dentro dele, estavam os quatro Kumaras, filhos do Sr. Brahma. E juntamente com eles, tinha outros semideuses. Dentro daquela Vimana, o Sr. Brahma pôde ver a forma do Sr. Mahavishnu, como uma deidade, a qual foi chamada de Ranganatha. E foi dessa forma que a divindade apareceu nesse universo. Uma deidade auto-manifesta. Essa deidade tornou-se a vida e alma do Sr. Brahma. E ele construiu um belo templo na morada chamada Satyaloka. Por muitos milhares de anos, o Sr. Brahma adorou aquela deidade. E ele encarregou o próprio Surya, o deus do sol, para se tornar o sacerdote dela. Posteriormente, Surya passou essa adoração a seu filho, Vaishnavata Manu. Manu, durante toda a sua vida, se ocupava na adoração a essa deidade. Ele teve um filho chamado Ikshuaku. Ikshuaku também se ocupou na adoração a essa deidade. Mas, com o tempo, Ikshuaku resolveu morar no planeta Terra. Especialmente numa cidade que foi conhecida como Ayodhya. Mas ele não podia levar a deidade com ele. Porque a deidade era adorada pelo Sr. Brahma. Um dia, o rei Ikshuaku estava pensando que todos os seus ancestrais tinham poder para viajar pelo universo. E com tranquilidade poderiam ir ver a deidade que tinha no templo em Satyaloka. A qual o Sr. Brahma adorava. Mas, com o passar do tempo, as pessoas que vieram depois, seus descendentes, não teriam esse mesmo poder. E por causa disso, ele desejou trazer a deidade do Senhor para a Terra. E começou a fazer muitas austeridades. Durante o verão, Ikshuaku se sentou num local e colocou o fogo nas cinco direções. E começou a meditar no Senhor. No inverno, Ikshuaku costumava ir para lugares frios e entrar na água fria e ali permanecer por quatro meses. O rei Indra ficou com muito medo, pois pensou que Ikshuaku estava fazendo isso para tirar a sua opulência. Assim como alguns demônios haviam feito no passado. Ele não sabia as intenções de Ikshuaku. Indra, então, enviou o cupido personificado Kamadeva, Menaka e Urvashi. Elas são as apisárias mais belas que existem no universo. E o Sr. Indra pediu para que elas dançassem na frente dele para perturbar a meditação de Ikshuaku. Elas apareceram em sua frente e ficaram ali dançando. E o cupido lançou várias flechas apaixonadas nele. Depois de algum tempo, Ikshuaku abriu seus olhos e ao ver aquelas beldades na sua frente, ele ofereceu reverências. E também não deu muita bola, não deu muita atenção para elas e continuou meditando. Kamadeva, ao ver isso, ficou furioso. Como que aquele rei não ficou atraído por essas moças que eram as mais belas do universo? Então ele ameaçou jogar mais flechas da paixão nele. E Ikshuaku, percebendo suas intenções, abriu seus olhos novamente e também prestou reverências a Kamadeva. Tanto Kamadeva quanto as apisárias ficaram surpreendidos com aquela atitude humilde de Ikshuaku. E questionaram a ele por que ele estava meditando tão profundamente. E ele contou que queria trazer a deidade que estava no palácio, no planeta do Sr. Brahma, o Sr. Aranganata. Ele queria que essa deidade descesse à terra para que os seres humanos tivessem as bênçãos de sua visão. Kamadeva, muito satisfeito com a atitude do rei, abençoou para que ele pudesse realizar isso. Eles voltaram então para os planetas celestiais e informaram a Indra o ocorrido. Mas Indra, não satisfeito, pessoalmente atacou o rei com muitos raios. Ikshuaku orou ao Senhor por proteção e os raios não feriram o rei. Então Sr. Brahma ficou com o coração partido, pois ficou sabendo que o Sr. Aranganata desceria até a terra. E também ao saber que todos aqueles testes que o rei estava passando, era com esse objetivo. O Sr. Brahma foi até a frente da deidade Ranganata e pediu para que o Sr. não o deixasse. O Sr. Aranganata disse a Brahma que o rei Ikshuaku estava servindo ele com muito amor e devoção. E por isso ele teria que ir. No entanto, o Sr. Brahma poderia adorar ele todos os dias durante o Mangalaratik. Que é a primeira adoração realizada de manhã. E o Sr. Aranganata desceria até a terra somente ao meio dia. Como você bem sabe, o tempo do Sr. Brahma e o tempo da terra são totalmente diferentes. Embora a deidade permaneça essencialmente no planeta do Sr. Brahma, se essa deidade passar somente o tempo do meio dia do Sr. Brahma aqui no planeta terra, isso já dura milhares de anos. E o Sr. Brahma ficou muito feliz e concordou. Aqui na terra, Ikshuaku construiu um belo templo na cidade de Ayodhya. Muitos anos depois, houve um descendente que recebeu o nome de Dasharatha. Ele não teve filhos. E por causa disso, ele fez um Yaga e convidou muitos reis. E dentre esses reis, havia um chamado Dharma Varma. O rei da dinastia Choma. Dharma Varma pôde ver a deidade de Ranganata e se apaixonou por ela. Ele pensou consigo mesmo que Ikshuaku fez tantas austeridades e acabou trazendo essa deidade para Ayodhya. Então ele iria fazer mais austeridades para tentar levar a deidade às margens do rio Kaviri. Na Índia, entende-se que uma deidade é uma manifestação de Deus na terra. A deidade, sendo uma pessoa, ela só ficará em um lugar se ela desejar. Então ele começou a fazer muita tapácia para atrair a atenção da deidade. Enquanto isso, Dasharatha teve quatro filhos. Eles adoraram o Sr. Ranganata por muito tempo. O Sr. Rama foi exilado e desapareceu na floresta. Mãe Sita foi raptada. E para trazê-la de volta, o Sr. Rama foi até a cidade de Rameshwara, lá na ponta sul da Índia. De Rameshwara, eles construíram uma ponte para cruzar o oceano até Sri Lanka. Após o Sr. Ramachandra derrotar a Ravana, ele coroou o irmão dele, Vibishana, como rei. E ele deu a deidade de Ranganata para que Vibishana deixasse ela em Sri Lanka, no sul da Índia. Enquanto tudo isso aconteceu, Dharma Varnam estava fazendo suas austeridades. E ele construiu um lindo templo para a deidade entre dois aquíferos. Um que era o lago Puskarini e o outro o rio Kaveri. Vibishana, o irmão de Ravana, recebeu a deidade do Sr. Ramachandra, Sri Ranganata. Então ele foi até Yodhya e pegou a deidade. Descendo para o sul, ao passar pela cidade de Dharma Varma, ele resolveu passar ali um tempo. E todos os cidadãos ficaram tão felizes que resolveram fazer um grande festival para a deidade. E Vibishana deixou a deidade instalada ali naquele templo em que Dharma Varma havia construído. Eles comemoraram juntos, fizeram grandes banquetes durante nove dias. Foi um momento muito festivo. Após o nono dia, Vibishana quis levar o senhor para Sri Lanka, mas não conseguiu mover a deidade. Ele chamou várias pessoas e juntos ninguém moveu a deidade por um milímetro. Até que a deidade disse, eu irei ficar aqui. Vibishana ficou muito triste. Então ele disse que também ficaria ali. E o senhor disse que não, que ele deveria voltar para Sri Lanka. E ele colocaria uma visão em Vibishana que mesmo em Sri Lanka ele poderia senti-lo. Ele poderia ver a deidade mesmo à distância. Dharma Varma terminou totalmente a construção daquele templo. Mas depois de muitas e muitas gerações, o templo envelheceu e a deidade desapareceu. Um dos descendentes de Dharma Varma estava andando e ele passou por um pequeno ladrilho. E havia um papagaio naquele local. O papagaio começou a cantar uma canção que era cantada para Sri Ranganata. Ao ouvir essa canção, ele lembrou que há muitos anos, antigos descendentes dele haviam instalado a deidade de Ranganata. Mas o templo havia se perdido. Então, naquele local onde estava o papagaio, ele começou a fazer uma grande escavação. E nessa escavação ele descobriu que o templo estava naquele lugar. E a deidade também estava ali. As partes do templo que tinham sido perdidas, ele reconstruiu novamente. O nome desse descendente era Tirou Magaia.